Este é o review da Thrasher de 1997 da Kainer Então esta é a Thrasher T-Rex de 1997 Não é igual àquela da Mattel Ela hoje em dia está um pouco cara para o normal Assim uns 80 dólares Que eu saiba mais ou menos Esta aqui eu não vou fazer o review da caixa Porque eu não tenho a caixa Como comprei a segunda mão Ela tem aqui uns refovados E em outro sítio aqui mesmo Isto que a borracha está Foi para dentro Então vamos agora ao review dela Ela é um É parecida com a do filme Que até é bem parecida por sinal Não tem o papo com o mobile T-Rex Que é o Buck Que é do mesmo filme Esta é a fêmea Ela a coloração A gente no filme não dá para ver muito bem Mas acredito que seja mais castanho Não seja tão verde Como ela está As garras são pintadas O que a Mattel não faz Como as dos pés Os pés também são pintadas Ela está A aguentar-se em pé Mas não é porque tem estabilidade É porque Eu tive de lhe pôr uns elásticos Aqui dentro Que não dá para ver Membu Ela tem dois mecanismos Que é um Que é para a cauda Que a gente mexe a cauda Aqui não vai dar bem para ver Mas depois eu meto um No clip Dela Dela a fazer isso Ela tem uma estabilidade tão boa Que ela Está no primeiro minuto Quase para o segundo E já está a cair Outra Outra coisa que ela tem É que sabe pode-se abrir a boca E ela Sobe E agora Ok acho que está a variar Não sei porquê E agora Ela Supostamente Deveria descer a boca Com ouvir um clique Supostamente era o que era para fazer Ela tem articulação nos braços Nos dois Nas pernas Está a mais risco Mas é mesmo por causa dos elásticos Ela é feita de uma borracha Acho que isto é borracha Porque ela é muito suave E sente-se o mecanismo aqui Ela até é bem parecida pelo filme Até O detalhamento Não é escamas É Parece É meio rugoso Parece rugas Se ver Se conseguirem verem Aqui É tudo muito rugoso Parece uns fios Assim Aqui Nos pés Até aqui é pintado Na cauda Tudo pintado Até a cauda Não é Matheus? Pois Aqui Ela está um pouco Aqui era mais branco Aqui E ela no outro lado Aqui também era para ser um pouco mais branco Branca Mas Como já é de artigo de segunda mão Não é muito fácil de encontrar em um bom estado Assim Aqui tem o JP-29 Como dá para ver É o mesmo padrão Basicamente E pronto Este foi o review Da Trasher T-rex Espero que tenha gostado Tchau 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 Tchau